Nosso pão diário de hoje é o de número 229, o título é Evangelista. Você sabe a importância de um evangelista? Eu quero dizer a você que não existe idade para você ser útil na seara de Deus. Veja esse exemplo. Um ministro que entendeu a verdade de Isaías quando ele já era velho. Esse ministro começou seu ministério aos 60 anos de idade. Os grandes momentos do seu ministério aconteceu entre os seus 63 aos 82 anos de idade. Aos 70 anos, aliás, aos 75 anos, ele foi o principal evangelista de sua denominação em todo o seu estado. Aleluia, glórias a Deus, aos 75 anos. Quando esse ministro era ainda um jovem, ele sabia que Deus tinha um chamado evangelístico em sua vida. Mas sua esposa não queria sacrificar-se para a vida do ministério. Então, finalmente, ele desistiu e concordou em ficar em casa, em sua fazenda e criar sua família ali. Anos se passaram e quando seus filhos já eram adultos e tinham vida própria, ele chegou para sua esposa e disse Eu preciso obedecer ao chamado de Deus para a minha vida. Se você quiser vir comigo, tudo bem. Mas se não, você fique aqui na fazenda, eu vou tomar conta de você. Mas eu preciso obedecer a Deus. Então, quando ele se preparou para voltar para o ministério, o inimigo disse a ele Mas olhe só para você, você já tem mais de 60 anos, você nunca irá conseguir resgatar os anos perdidos de ministério. Seu ministério está acabado. Aos 80 anos de idade, ele ainda era um dos principais evangelistas da sua denominação. Aos 80 anos de idade, aleluias, glórias a Deus. Aos 80 anos de idade, ele ainda era um dos principais evangelistas de sua denominação. Jesus está às portas e ele quer fazer uma colheita de almas aqui na terra, tão preciosa, antes que ele venha. Confira lá em Tiago 5, versículo 7. Portanto, eu digo para você, nunca é tarde para começar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa mensagem. Tua palavra diz, quão formosos são sobre os montes, os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Aleluias! Você pode estar conferindo lá em Isaías 53, versículo 7. Amém? Graças a Deus!